Olá, meu nome é Thaís Mendes e eu vou te mostrar o que essa imagem tem a ver com você. Não só isso, eu vou te mostrar como ela pode te ajudar a conseguir um emprego estável sem a preocupação de ser mandada embora no meio de uma crise, melhorar a sua vida financeira e garantir um futuro melhor para você e para a sua família. Realizar aquele sonho de ser alguém na vida e dar orgulho para os seus pais, para as pessoas que são importantes para você. Você calar a boca de todos aqueles que duvidaram da sua competência e provar de uma vez por todas que você é capaz de grandes coisas. Tudo isso no curto prazo, mais rápido do que você pode imaginar. Talvez você esteja pensando que isso é muito bom para ser verdade. E eu também pensaria assim se eu não tivesse visto de perto centenas de pessoas realizarem o sonho de serem aprovadas em concursos durante os nove anos que eu trabalho aqui no Progressão. Uma das histórias que eu mais gosto é a do Erikson Paris, um menino de 17 anos que foi aprovado em 11 concursos, desde cadeiras concorrentas em universidades públicas até concursos como o do Banco do Brasil e do IBGE. Passei para o Cefete, para a Informática, em quinto lugar. Passei para o IFRJ, para a Quim, quim e o oitavo. Passei para a Feetec também, para edificações. Quando eu estava no terceiro ano, eu fiz também o concurso do Banco do Brasil para técnico de operações. Aí eu passei em quinto lugar para trabalhar na Cobra da Tecnologia, em Jacarepaguá. Passei para Rural, para Economia. Passei para UF, para Direito e para Unir, para Direito. Aí eu passei para Rural, passei para UF, Medicina e assim foi. Aí há pouco tempo agora, foi em março, fiz o concurso do IBGE. Aí saiu o resultado agora há pouquinho tempo também, eu fiquei em sétimo lugar. Esse ano eu tenho mais um para fazer. Ah, tem também a história do Pablo Rodrigo, que morava na periferia de Duque de Caxias, foi aprovado para Medicina em mais de oito universidades, escolheu a USP e chegou a Harvard. Outra também é do Odilon, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do CEAP e do Degaze. Isso sem contar com a da Elisabete, da Luana, da Amanda, Isadora, do João, Renan, Marcela, Adriana, milhares de outros alunos que confiaram em nosso trabalho e no que a gente tinha a dizer. Exatamente como você deveria confiar no que eu tenho para te dizer agora. Nós estamos diante da maior oportunidade para quem deseja ser aprovado em algum concurso algum dia. Nunca existiu, em toda a história do nosso país, um momento mais propício e favorável para iniciar ou intensificar os estudos para concurso como hoje. E mesmo assim, ainda há uma parcela significativa de pessoas que estão paradas, cometendo o grande erro de esperar tudo voltar ao normal, para só então retomarem os seus planos de estudos. Provavelmente você também está cometendo esse erro. Mas eu vou te contar uma coisa. A culpa não é sua. Existem três entidades muito poderosas que estão trabalhando como sempre para impedir pessoas que querem melhorar de vida a conseguirem seus objetivos. A mídia, as fake news e a indústria do entretenimento vazio. É realmente difícil se manter positivo quando você liga a TV e só escuta que a pandemia está avançando e que o país está à beira de um colapso. Também fica complicado pensar em concursos quando há tanta gente espalhando por aí e que eles foram todos cancelados. É praticamente impossível resistir a tantas lives de famosos, programação gratuita de TV paga e a tentadora Netflix com todas aquelas séries e filmes legais. Mas eu vou te contar o que a mídia não conta. As crises acontecem em ciclos. Portanto, a certeza que nós temos de que uma nova crise chegará é a mesma de que essa passará e o Brasil não vai acabar por causa disso. Veja bem, nós já passamos pela H1N1, SARS, ebola, gripe do frango, doença da vaca louca e agora o corona. Já sabemos que as crises de saúde acontecem em ciclos. Economicamente, o Brasil passou por uma crise em 2002, depois novamente em 2008, em 2014 e agora enfrenta a crise atual. Assim como enfrentará a próxima, que não sabemos quando acontecerá. Só sabemos que temos de nos preparar. Mas como falar em preparação para concursos quando o cenário é tão pessimista neste assunto? É agora que eu quero destruir uma das fake news que podem estar te prejudicando. Os concursos não foram cancelados. É preciso ser muito racional neste momento para entender que o sistema não pode parar, que os funcionários públicos de hoje precisarão ser substituídos. Portanto, não faz nenhum sentido dizer que os concursos foram cancelados. Eles foram apenas suspensos, assim como todos os eventos que gerariam aglomerações. Os concursos também fazem parte da estratégia do governo para distribuir renda, gerar empregos, fomentar a economia. Tão logo seja decretado o fim do período de isolamento, todos os concursos serão retomados. É uma questão de tempo. Aliás, tempo, ou melhor, a falta dele, é seguramente o principal motivo pelo qual 90% das pessoas que estão me assistindo agora ainda não conseguiram ser aprovadas. Muito provavelmente, elas estão arrependidas de não terem começado a estudar para concurso antes, principalmente agora, que a estabilidade de um cargo público significaria um grande alívio. Então, agora eu quero te fazer uma provocação. Já que você sabe que essa crise vai passar, que os concursos não vão acabar e que nós estamos todos em casa, de quarentena, qual vai ser a desculpa que você vai dar essa vez? Eu vou te falar uma coisa. Existem duas categorias de pessoas me assistindo agora. A primeira vai continuar se alienando com a mídia, compartilhando fake news e desperdiçando o tempo com conteúdo inútil, fingindo que não ouviu nada do que eu falei e continuando a levar uma vida medíocre. A segunda vai tomar a vaga que a primeira abandonou e aproveitar essa grande oportunidade de sair na frente dos concorrentes que estão parados e iniciar a sua preparação para concursos, porque ela quer estar com uma vida muito melhor quando a próxima crise chegar. Se você faz parte do primeiro grupo de pessoas, eu vou te pedir agora, com muita gentileza, que você pare este vídeo, feche esta página e vai seguir sua vida. Eu não tenho mais nada para falar com você. Mas se você está no segundo grupo e entendeu que é essa oportunidade que eu estou falando, eu tenho um convite para você. Do dia 18 ao dia 24 de maio acontece a Semana Mix Progressão. Uma semana onde liberaremos gratuitamente as aulas de qualquer uma das nossas turmas mix que iniciam ainda este mês. As turmas mix são o mais moderno curso preparatório para concursos do Progressão e Educação e foram desenvolvidas com o conceito de ensino híbrido, especialmente para atender as demandas desse novo cenário e do novo perfil de concurseiros. Essas turmas são divididas em duas fases. A primeira inicia imediatamente, que permite ao aluno aproveitar o tempo extra da quarentena para obter uma importante vantagem intelectual em relação aos demais candidatos. Além disso, nós investimos pesado em tecnologia educacional e inteligência de dados para conseguir extrair, por meio da utilização da nossa plataforma EAD, o máximo de informações sobre a evolução da aprendizagem dos nossos alunos. E isso vai nos permitir usar dados sobre os pontos fortes e fracos das turmas para formatar um plano de curso personalizado para a fase presencial, que vai acontecer em uma das nossas unidades assim que a quarentena acabar. Nós somos a primeira instituição de ensino do Rio de Janeiro a desenvolver e oferecer uma proposta como essa. E para comemorar, nós criamos um grupo fechado no WhatsApp e estamos preparando uma oferta inédita, que vai ser revelada na quarta-feira apenas para um número limitado de pessoas que vão estar nesse grupo. Além disso, os participantes da Semana Mix que estiverem no grupo fechado receberão uma série de quatro aulas gratuitas sobre como estudar para concursos do jeito certo, que o nosso coaching de concursos preparou exclusivamente para ajudar os nossos alunos a obterem o melhor proveito dos seus estudos, mesmo de casa. Neste treinamento, você vai aprender como organizar o tempo disponível para estudos, a como focar estrategicamente nas disciplinas do seu concurso e como manter a motivação durante a jornada de preparação. Não dá para perder, né? Se você ficou afim de participar, clica no botãozinho amarelo, que está aqui embaixo do vídeo, e preencha seu cadastro para liberar o acesso gratuito à turma mix da sua escolha. Logo depois, você vai ser direcionado a uma página onde haverá um botão verde do WhatsApp. Clica nele e você vai entrar no nosso grupo fechado para receber as aulas do treinamento com o coach e também para ter acesso à super oferta exclusiva que será revelada na quarta-feira. Ah, lembra daquela imagem que eu mostrei no início desse vídeo? Ela serve para lembrar que concurso público é uma competição. E se você não aproveitar essa oportunidade de largar na frente nessa corrida pela aprovação, alguém vai fazer isso no seu lugar. Então, clica no botão, se inscreve na Semana Mix, se estuda com a gente de graças à semana, entra no grupo do WhatsApp para ter acesso à oferta restrita que a gente está preparando. Tá bom? Te vejo por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.